Bem, eu comprei uma lâmpada LED 18 watts da Fortec, ela tanto pode colocar no forro de gesso, como pode também colocar, sobrepor na laje, né? Então eu vou colocar ela na entrada do apartamento. Ela tem 18 watts, e vamos aqui então, já tirei da caixinha, é Fortec, painel LED, né? 2 em 1, sobrepor ou embutir, 18 watts, 2 anos de garantia, nota fiscal com a você guarda. Então ela está aqui, gente. Então essa aqui, ela já está aqui, essa luminária é muito bonita, foi R$34,77, lá no Carajás. Então o primeiro passo é você, o seguinte, você tirar, até com a unha, você tira aqui, ó, você vai passando a unha aqui, estou passando a unha do meu polegar, aqui, e vou tirando, ó, a unha do polegar, estou passando aqui, ó, ó, já tem 4 presilhas, aqui, certo? Vou passar aqui no quarto lado, pronto. Já soltou sem precisar a chave de fenda, da Fortec, muito boa, ó, já soltou, já tirei, ó. Então fica aqui a lâmpada, então você vai ter que colocar essa, a parte assim, essa tem uns botãozinhos, ó, tipo 4 botãozinhos para baixo. Então vai ficar assim na parede, lá em cima. Exatamente assim, ó. Como dizia Marcelo Rezende, corta para mim, meu filho, exatamente nesta maneira. Aí você vai colocar aqui, lá na luminária, vou tirar aquela luminária ali, vou colocar essa de LED aqui, assim exatamente, vou desligar a energia, tirar aquela velha lá, e vou colocar aqui, ó, isso é ligar e colocar aí em casa. Então vamos lá, então. O mais difícil, minha gente, é exatamente, você colocar esse quadro nesta peça. Então você, eu peguei um lápis aqui, um lápis comum, e já marquei aqui os quatro, é possível ver aqui, ó, um, dois, ó, dois, três, quatro, três, quatro, já marquei lá o quarto, então veja bem, já marquei os quatro, furos, eu vou fazer, aí você tem que centralizar aqui, ó, centralizar e marcar com o lápis comum. Centralizei e marquei. Agora será, será que os quatro, aí estou com a lanternazinha aqui, ó, lá dá para ver, ó, um, dois, três, quatro, ó, certo? Esses quatro furos, eles estão iguais? Então, vamos ver com a treina. Eu marquei lá os quatro furos, para colocar as quatro buchas da Fortec, mas agora eu vou fazer o seguinte, mas ela é maneirinha, eu vou fazer um furo, vou parafusar para poder ver o esquadro, vou parafusar, vou fazer um furo, e vou parafusar para ver o esquadro da peça, então vamos lá. Você tem que ter uma boa furadeira, martelete, vamos lá, furar o primeiro furo. Faz tudo na casa. Primeiro furo. Dá muito trabalho, Dá muito trabalho colocar essa, dá muito trabalho colocar essa luminária no gesso, são, são quatro, quatro furos, muito trabalho mesmo, dá um furo lá feito, Vamos lá, colocar a bucha, para colocar no esquadro da luminária, ok. Já coloquei a bucha, primeiro furo, vou agora colocar o parafuso, lá com a luminária. Para colocar com a mão só, é, vou desligar aqui, e vou mostrar a vocês. Eu sempre falo para o Brasil, de que existem muitos rapazes, é por aí, andando de Ferrari, Lamborghini, e às vezes os pais trabalham tanto, e às vezes o pai cansado, trabalhou muito, e às vezes tem um filho, tem uma filha, genro, nora, e estes não ajudam na empresa. Ajudam a quê? A manter esse nome, seja Fortec, seja Samsung, seja LG, seja o que for, distribuidor de todo o Brasil, como montar uma televisão, um parafuso que falta, uma arruela que falta, gostei muito da Fortec, mas o que me deixou, assim, meio cismado, foi porque, olha só, esse parafuso que vem, o parafuso que vem, ele, ele, quase, quase fica passando, olha aqui, a cabeça do parafuso é pequena, se você apertar, então, eu substituí esses parafusos, por um parafuso, uma cabecinha um pouco maior, está vendo aqui, gente? Então, ficou melhor, olha só, olha, fica bem melhor, um parafuso que tem, uma cabecinha maior, então, qual é a função, de um filho, em uma empresa? é dizer, papai, eu percebi, papai, que, o nosso engenheiro, esqueceu, o engenheiro elétrico, esqueceu de comprar um parafuso, de acordo com a bitola, ou tamanho específico, do furo, na peça, então, é isso que o Brasil, tem que fazer, então, caráter e dignidade, se o seu pai, tem uma indústria de medicamentos, papai, esse medicamento, vai vencer, e tal, vamos tirar, vamos substituir, vamos colocar um material melhor, então, é isso, o que eu não gostei, apenas, foi do parafuso, que tem uma pequena cabeça, eu tive medo de, ultrapassar, ó, fica folgado demais, enquanto que o parafuso, que tem uma cabecinha maior, é melhor, minha gente, porque, fica mais firme, e a luminária, não vai cair, então, nós temos que ser, pessoas de caráter, dignidade, Brasil, as empresas, as indústrias, nós somos consumidores, então, quando a gente consome alguma coisa, eu gosto muito da Tramontina, eu gosto muito da Ilume, entendeu? Comprei, é, tomadas, da Ruptures, da Ilume, da Tramontina, gosto muito, da Piau, e essas empresas, que estão surgindo no mercado, elas tem que ter caráter e dignidade, por exemplo, a Tramontina, por exemplo, a Ilume, por exemplo, comprei essas tomadas, olha, aqui, por exemplo, entra perfeitamente, aí, a de trás, ó, entra totalmente fogada, olha, fogadíssima, então, às vezes, liga o aparelho e desliga, por quê? porque lá tem uma peça, que chama-se de bronze, uma haste de bronze, melhor dizendo, e o filho do papai, da Tramontina, o sobrinho, o gerente, não percebeu ainda, que essa peça, ela poderá ter, ter um Lzinho, um Uzinho, para ficar fixo, não mexer para a esquerda, nem para a direita, então, é um erro da Ilume, também, como o erro da Fortec, aqui, que nós, que faz tudo na casa, o nosso blog, não é querer destruir as empresas, é dizer assim, melhorar, a gente, vamos melhorar, essa haste da Ilume, tem que ser melhorada, a tomada com três pinos, são três, que liga o televisor, liga o computador, e liga um videocassete, ou um som, então, deixa muito a desejar, como também, esse parafuso da Fortec, deixa muito a desejar, também, são quatro parafusos, que vamos colocar no forno, a luminária, tão, essa aqui, é para ser uma hastezinha, aqui, e apenas dois parafusos, é, é, seguraria, tranquilo, para que quatro parafusos, ainda colocar, só dois parafusos, estaria bom, então, os dois parafusos, da, que está ali, tivesse uma peça aqui, de, de aço, não precisava, nem furar, a parede, o forro da laje, furei ali, o maior trabalho do mundo, quatro furos, se tivesse aqui, uma, uma haste de ferro, com dois, dois furos, de acordo, com o tamanho, da, da Anvisa, né, do Inmetro, que pega na caixinha elétrica, então, deixou muito a desejar, então, você que é filho da Fortec, você meu filho, que é sobrinho, que é sobrinha, diga para seu pai, papai, acontece um erro, assim, 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 gostei muito da Fortec, mas o que deixa a desejar, que eu vou fazer, quatro furos na laje, sem necessidade, usar uma furadeira, se viesse um haste de ferro, para fazer, apenas, colocar apenas, os dois, apenas, os dois, parafusos, na caixa elétrica, era muito mais fácil, mais prático, para o brasileiro, ou engenheiro elétrico, da Fortec, pelo amor de Deus, engenheiro de projeto, engenheiro de produção, isso pode ser melhorado, não pode ser assim, então, que Deus abençoe a vocês, um abraço, viu? Bem, eu já, parafusei, a peça, o suporte, da Fortec, parafusinho, tudo justinho, peça está firme, eu acho, que não precisaria, quatro parafusos, furar laje, quatro parafusos, dá um trabalho danado, se você não souber, fazer isso, tem que chamar, um eletricista profissional, dá muito trabalho, eletricista, que tenha furadeira, e que tenha martelete, viu? porque aqui, não furou com furadeira, tive que usar martelete, ok? muito trabalho, dá muito trabalho, vamos lá, vamos prosseguir, bem, com alicate, com alicate, eu, dois dedos, mais ou menos, do fio, né? vou cortar o fio, lá também, agora, para, fazer as emendas, ok, vamos lá, a lâmpada, é muito boa, laria muito bem, já fiz o teste, liguei lá, funcionando, perfeitamente, 18 watts, estou muito bom, para a entrada do apartamento, só que, dá muito trabalho, gente, é mais de uma hora, de trabalho aqui, duas horas praticamente, vou terminar aqui, viu? porque, é mais de duas horas de trabalho, estou muito cansado, extraí dois dentes, senti um ataque cardíaco, mas é isso mesmo, Senhor, me abençoa, amém, graças a Deus, o que eu achei, mais difícil, nessa Fortec, foi você colocar, quatro parafusos, é muito bonita, agora, colocar na, no forro, é mais fácil de colocar, agora, na laje, se você colocar, um pouco, para a esquerda, ou para a direita, se não tiver, bem centralizada, você não consegue, você tem que deixar, os parafusos, um pouco, forgadinho, para você girar um pouco, para a esquerda, para a direita, se girar não, afastar um pouquinho, deu muito trabalho, de colocar, essa luminária, muito trabalho, muito trabalho mesmo, mas tudo bem, Deus abençoe a todos, e aí está aí pronto, graças a Deus, amém, então, aí está, como ficou boa, a lâmpada, graças a Deus, colocar assim, de lado, ficou bem claro, está durante o dia, ficou boa, graças a Deus, a lâmpada, da, entrada, do apartamento, bonitinha, graças a Deus, ficou joia, eu vou ligar, ela é quadradazinha, parece redonda, porque, não sei porquê, eita, só que a lua é quadrada, a gente vê a lua redonda, de longe, a lâmpada, aqui é quadrada, a gente começa a filmar, a lua, e olhar para a lâmpada, na luz, foi tchau, 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 graças a Deus.